Dois motoristas ficaram feridos em um acidente entre um carro de passeio e uma caminhonete na 259 em Governador Voladares. A gente vai trocando só o numeral das rodovias, né? A 259 é outra também, né? O detalhe é que o motor do carro, olha, arrancou com o impacto da batida. Imagina, olha. A Alessandra Garcia está chegando para contar detalhes desse acidente. É, Alessandra, se o motor se desprendeu, eu já estou preocupado aqui. Eu quero saber de quem estava no veículo. Ô, Nico, quando você vê uma imagem dessa aí, de um motor arrancado de um carro, você imagina a gravidade, né? Você imagina a força, o impacto desse choque aí, desse acidente. Felizmente, a gente fala felizmente no sentido de não ter acontecido algo pior, tá? Os dois motoristas ficaram feridos, eles não morreram no local e eles foram encaminhados para as unidades hospitalares. A gente não sabe o quadro deles, não sabe o estado de saúde, porque como já é de praxe, as unidades hospitalares, elas não passam informações dos pacientes apenas para as famílias. E o que teria acontecido? Qual teria sido a dinâmica desse acidente aí? De acordo com a polícia, um desses veículos, o menor, teria derrapado em areia na pista e então se chocado de frente com uma caminhonete. E então se chocou próximo aqui a uma fábrica de laticínios aqui em Governador Valadares, na BR-259. Só que quem vai contar pra gente mais detalhes, né? Quem tem outros detalhes a respeito dessa ocorrência, é o cabo da Polícia Militar Rodoviária, o Rafael Collen. Vamos ouvi-lo, Nico. Felizmente aí houve esse acidente envolvendo dois veículos. Um deles trata aí de um Chevrolet Onix, que estava descendo no sentido de expressão do Governador Valadares. E segundo este condutor, no momento em que ele chegou no KM 145, perdeu o controle devido a um montante de areia. Perdeu o controle, ele veio colidir ali com o caminhonete que estava subindo e, graças a Deus, aí não teve vítima fatal. Ambos motoristas tiveram escolhações leves. Olha aí, Nico, informação importante. Escoriações leves. A gente fica até aliviado, né? Com essa informação da polícia de terem sofrido apenas escoriações leves diante da gravidade, né? Dessa violência, desse choque, né? De dois carros aí baterem de frente. Então até o motor de um deles ser arrancado. Tamanha a violência desse impacto. A gente fica feliz pelo estado de saúde, né? Dessas pessoas não terem sido pior e terem se salvado, né? Estarem de acordo com a polícia aí, bem. Mas a gente segue acompanhando para saber se tem outras informações, outros desdobramentos a respeito do quadro de saúde desses dois motoristas. Nico, ficamos aqui na torcida por eles, viu? A Alessandra precisa informação ainda ou num ponto saindo de uma curva, né? Que fica, faz o negócio ficar mais realmente complicado, né?